Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundi chegando na área e vou trazer nesse vídeo rumbo financeiro, assusta dirigentes do Flamengo que tomam decisão na reunião de segunda-feira sobre saídas imediatas de jogadores e exenoração, é isso mesmo, exenoração de dirigentes. E mais, confirmado o médico que irá operar Bruno Henrique. Flamengo pede batalha por jogador de seleção argentina. E o Mengão faz duas contratações para a comissão técnica de Dorival Júnior. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, para você, é claro, no canal Flamundi, que estão chegando com cheio, lotado, papuzado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. Antes, botar o som vermelho aí embaixo, é escrito inscreva-se. É de graça, não paga nada. Então se inscreva aí, deixa o teu like, porque a sua inscrição nos ajuda demais. Na verdade, sem a sua inscrição não tem nem nós aqui no YouTube. Então, nos ajude. Se inscreva aí agora, não deixa para depois. Se inscreva aí agora e Deus te abençoe. Bora aqui falar de Mengão, né, cara, porque há uma grande preocupação dentro do Flamengo em relação ao rombo financeiro que pode acontecer no Flamengo. Assim, a preocupação está tão grande que, na reunião de toda segunda-feira, o pau quebrou ontem. Por quê? Porque nas próximas duas semanas, o Flamengo vai decidir o seu futuro no ano. Então, se o Flamengo cair na Copa do Brasil, se o Flamengo cair na Libertadores, o Palmeiras já deu 13 pontos do Flamengo, porque ele venceu o São Paulo ontem de virada. Então, aquela simulação perfeita que o Flamengo fez antes de começar o ano, chegar na semifinal da Libertadores, chegar na semifinal da Copa do Brasil e ao menos em segundo lugar no Brasileiro, é a grana que o Flamengo precisa para o ano. Se caso o Flamengo caia nas duas competições, nas próximas duas semanas, o prejuízo do Flamengo pode chegar a 50 milhões de reais. Isto mesmo, 50 milhões de reais. Dinheiro esse vindo de patrocínios. Dinheiro esse vindo de premiações nos campeonatos. Dinheiro esse vindo de torcida no Maracanã, ingressos vendidos. Enfim, dirigentes do Flamengo estão assustados e cobrando muito uma postura do clube. Pela primeira vez, cobraram a postura do clube. Mas é que o presidente Rodolfo não tem que tomar decisão em relação aos jogadores. Porque o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro é de suma, hiper, ultra, mega importância para a continuidade do ano financeiro no Flamengo. E jogadores, beleza, nós trocamos. Mas crise financeira, nós já sabemos que o buraco é mais embaixo. O negócio não é fácil, não. E toda segunda-feira, como você já sabe, e eu já disse para você aqui, tem uma reunião na GARB. Antes, essa reunião composta por sete dirigentes que tomavam as decisões ali do Flamengo, do futebol do Flamengo, agora somente com o BAP e com o Rodolfo Landim tomando as decisões, a pressão dos apoiadores do presidente Rodolfo Landim estão absurdas. Eles querem saídas imediatas de jogadores e querem saídas imediatas, exoneração imediatas, imediatas de alguns dirigentes. Quatro nomes, cinco nomes, na verdade. Vitinho Rodineiro. Eles querem que saia, mas querem já, hoje. E a geração de 85, que tem os seus contratos se encerrando, no fim do ano, Diego Rivas, Diego Alves, Felipe Luiz, eles querem imediatamente que o Flamengo mande-os embora, já, agora, neste momento. Vale lembrar que dessa geração de 85, do trio, o primeiro a chegar ao Flamengo foi o Diego Ribas. Diego Ribas chegou no Flamengo no dia 19 de julho de 2016. Um ano depois, no dia 20 de julho, no dia 17 de julho de 2017, chegou o Diego Alves. E dois anos depois, no dia 20 de julho de 2019, chegou o Felipe Luiz, o último aí dos trios da geração 85. E essas galera, esses dirigentes que apoiam o presidente o Doutor Flandin, estão cobrando que eles saiam imediatamente. E eles ainda só não saíram porque Marcos Braz está segurando com eles. Antes, o Marcos Braz dizia até que queria renovar. Agora, o Marcos Braz já aceitou em não renovar com eles. O contrato deles vai até 31 de dezembro desse ano. Mas o Marcos Braz diz, beleza, eu não renovo, mas mandar embora agora também não vou. Então, eles só ainda não foram embora por causa do Marcos Braz. E a pressão para Marcos Braz ser mandado embora também é muito grande. Então, caso o Flamengo tenha fracassos na Copa do Brasil, fracassos na Libertadores, o próprio Marcos Braz pode pedir demissão. Ele, dando entrevista a um canal de TV, ele disse que não está aguentando mais a pressão, tanto dentro do clube e principalmente externo, fora do clube. E ele pode pedir demissão. E caso ele venha a não perder demissão, o presidente Jornal Flandin se vê já obrigado mesmo, mesmo, sem margem de erro, sem deixar para depois. por mais que vai perder votos, mandar Marcos Braz embora. Então, tudo vai se passar nas duas semanas. Tanto, decisão de Marcos Braz ser mandado embora, jogadores ser mandados embora, e o rombo financeiro do Flamengo que pode ultrapassar a casa dos 50 milhões, líquidos, não brutos, líquidos, nos copos do Mengão. Rapaz, negócio não está para brincadeira, não. É, meus amigos, fica aí passando o pano, lenteando, escovando, né? Está chegando, está chegando. A verdade, o assunto agora é falar de Bruno Henrique, né? Porque foi definido, né, o cirurgião, o médico que irá operar, o Bruno Henrique, será o Luiz Antônio Martins Vieira. Mesmo o médico operou o Pedro, quando o Pedro teve essa mesma lesão no joelho, porém no joelho esquerdo, quando ele atuava no Fluminense, estava convocado para a seleção brasileira e sendo vendido para o Real Madrid. Rapaz, o mundo dá as voltas, né? Então será esse médico, Luiz Antônio Vieira Martins, que irá operar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou a postar um vídeo dizendo que foi o gramado do Maracanã. Cara, eu não vou entrar nesse assunto de gramado, não, porque senão eu vou entrar nesse assunto que o Flamengo tem que fazer o estádio, que o Flamengo tem que expulsar o Fluminense e Vasco do Maracanã, que o gramado do Maracanã voltou o São Pasto, né? Está ralim, 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 ralim. Então, assim, cara, absurdo, né, cara? Você, absurdo, cara, um absurdo, cara. No ano de 2022, o clube de alta conta, cara, tem problema com o gramado, cara. Isso mostra a várzea, que é o futebol sul-americano, não só brasileiro, sul-americano, claro, embora tenha alguns clubes que têm suas estádios próprios, o gramado é um tapete, como na Arena Neoquímica do Corinthians, no Arena Spark, lá no Palmeiras, enfim, mas, cara, absurdo uma coisa dessa, absurdo uma coisa dessa. Então, está aí a culpa para o Bruno Henrique ficar aí dez meses, há um ano, fora, foi do gramado. mas, agora, que Deus abençoe aí, guie a mão aí do cirurgião Luiz Antônio Martins Vieira, para que ele possa operar o Bruno Henrique, aí, da melhor maneira, guiado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo dê certo na vida do Bruno Henrique. Bora, vamos dar o assunto, vamos falar de duas contratações que o Flamengo fez, né, isso mesmo, o Flamengo fez duas contratações para a comissão técnica do Dorival Junho. A primeira foi do fisiologista, que veio do Atlético Paranaense, para compor, é a comissão técnica do Técnico do Dorival Junho. E o segundo contratado foi o americano, Michael Miforne, Michael Miforne, que é coordenador científico esportivo. Aquele camarada ali, que tem aqueles números da fisiologia, da preparação física, da fisioterapia, para evitar lesões e re-lesões, enfim, então, que sejam bem-vindos aí, esses dois componentes, que não compõem, a comissão técnica do Dorival Junho. Esperamos que possam ficar no Flamengo, na comissão técnica permanente do nosso subentão. E para encerrar, vou falar, né, que o Flamengo perdeu a batalha para Enzo Fernandes, isso mesmo, Marcos Braz disse que desistiu de Enzo Fernandes, isso porque o Benfica está lá na Argentina, o dirigente do Benfica, estava aqui no Brasil negociando, o Benfica Cebolinha está lá na Argentina, negociando com o River Plate, o Enzo Fernandes, e agora o próprio Benfica tomou a concorrência, ganhou a concorrência, né, do Nápio, da Itália, e do Lyon, o Lyon, lá da França também, entrou no páreo para a contratação do Enzo Fernandes. Então, quando tem três clubes europeus aí, que queriam contratar, o Flamengo menorzinho da casa, em questões de grana, já pulou fora do barco, porque viu que não é para ele, não tem condições de concorrer com esses clubes cheios do eu, meus amigos. É isso, né, o canal Flamengo desejando a você e a sua família uma ótima tarde, ou uma excelente manhã, uma maravilhosa noite. Claro, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo, o que importa é que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lado, peço a você que ainda não é inscrito no canal, que nos ajude, se inscreva no canal, deixe o teu like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, mas nos ajude mesmo, se você está assistindo agora, e você não é inscrito, que seja tocado no teu coração, e me ajude, eu estou pedindo a sua ajuda, me ajude, se inscrevendo aí no canal, e ativando o sininho na opção todas, e deixando o like aí no vídeo, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, e não se esqueça do principal, o melhor show, mas Deus, Deus é mais!